O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e a honra de entrevistar o comandante do 27º Batalhão Heróis do Contestado da Polícia Militar do Paraná, que está localizado aqui em União da Vitória. É com prazer que anuncio o Tenente Coronel Elisvaldo Balbino dos Santos. Vai falar sobre o aniversário do batalhão, como está o 27º da sua equipe, das atividades. Meu caro Tenente Coronel Balbino, vamos já entrar no nome de guerra e nós vamos bater um papo bem descontraído, conhecer um pouquinho melhor a sua pessoa, enfim, mostrar que está sendo muito bem comandado o 27º Batalhão. Seja muito bem-vindo. Olá, professor. Primeiramente, agradeço o bem comandado. Gostou? Não menti, não menti. É um ótimo indicativo. Mas é um prazer muito grande ser entrevistado pela sua pessoa. E aos ouvintes, também, é uma oportunidade de a gente falar sobre as atividades do aniversário, do sétimo aniversário da nossa unidade e também das atividades que o Gésio Cé desempenha na nossa região. Muito bem. Meu caro Tenente Coronel Balbino, antes de nós entrarmos exatamente nesse assunto específico do batalhão, nós precisamos conhecer um pouco mais. Quem é esse garoto Balbino? Onde nasceu? Os pais? Os irmãos? Por gentileza, poderia nos contar dessa bela história da sua pessoa? Por gentileza? Então, professor, é... Garoto é um... Não sou do garoto? Muito bom. Já não sou mais garoto, né? Então, mas é... O próprio nome, Elisvaldo Balbino, né? Já apresenta a minha origem. Eu sou nordestino, sou nascido em Alagoas. Eu sou aquele que... Os meus pais, nos anos 70, eles, como muitas pessoas fizeram, vieram para São Paulo, do sul do país, para aventurar uma vida nova, saindo daquele sacrifício lá do Nordeste, né? E eu nasci lá em Alagoas, no sertão nordestino, na cidade de Major Isidoro, que é uma coincidência... Como é que é o nome? Major Isidoro. Ah, Major... Major Isidoro. Ah, alguma coisa está me inspirando, mas tudo bem. Já, já, parece que inspirava a minha vida, né? Então, meus pais me trouxeram com um ano de idade. Aos 15 anos, eu retornei a Alagoas, junto com um tio que veio nos visitar. E lá eu tive a oportunidade de conhecer meus avós, meus tios. Aliás, toda a minha família ainda reside lá. Só meus pais e meus irmãos que residimos no Paraná. Então, o senhor é alagoano. É assim que fala? Alagoano. Alagoano. Por gentileza, o nome dos pais, porque eles vão ficar felizes. Dizer, olha, o filho deu uma entrevista, não esqueceu da gente. Por gentileza. Ah, sim, qual pai não fica feliz, né? Meus pais, eles... Aliás, ele não só tem eu de militar na família. Eu sou o filho mais velho. Os outros dois irmãos são também militares. Um é subtenente, trabalha na nossa academia, Academia Policial Militar do Guadupê, que fica na região metropolitana de São José dos Pinhais. E tem um outro que é primeiro sargento, que trabalha hoje na Casa Militar da Governadoria. E o quarto, né? O meu terceiro irmão e quarto filho, ele é agente penal, policial penal. Então, meus pais têm o privilégio de ter todos os filhos envolvidos na segurança pública, né? Que beleza. Então, o senhor Manuel e a dona Cícera, né? Que certamente irão assistir, irão ver. E ficam muito felizes quando ele vê a gente, assim, ver o filho, né? Se manifestando, falando alguma coisa e tal. E realmente eles... São as pessoas espetaculares. Muito bem. E é só agora, que uma brincadeirinha. Todos batem continência, com exceção do pai e da mãe, os demais, os irmãos têm que bater continência para o superior. É, eles batem... Quando eram crianças, eu enquadrava eles. Hoje está mais difícil. Quando eram crianças, eles reclamam, né? Que eu era um pouco arbitrário. Uma família de militares, pessoas prestando serviços na segurança pública. Muito bem. Meu caro comandante Balbino, fale um pouquinho da sua formação educacional. Porque, às vezes, a pessoa chega assumindo um cargo importante como comandante, todo mundo acha que o cara chegou de paraquedas, pronto e acabado. Mas, com certeza, o senhor teve só a caminhada para a preparação, né? Até chegar a esse ponto. Por gentileza. É, a nossa carreira, na verdade, ela é bastante complexa. A carreira militar, para você atingir alguns degraus, alguns graus, é necessário bastante estudo. Primeiramente, eu não iniciei a carreira como oficial. Eu iniciei como soldado, né? Ingrassei na cidade de Maringá, no Paraná, em 1990. E, em 92, eu prestei o vestibular da Universidade Federal para o concurso para cadete da Polícia Militar. E realizei depois um curso de três anos, período integral. Saí aspirante e, a partir de então, aí eu dei início a minha carreira e fui classificado ali em Cruzeiro do Oeste. Então, fiz a minha carreira em vários, passando por vários locais, várias cidades. Maringá, Cianorte, Umarama, Cruzeiro, Guaíra, Toledo, Francisco Beltrão. Depois, comandei Cianorte na volta, Campo Mourão, por último. E, promovido a Tenente Coronel, fui designado para assumir a União da Vitória, que, aliás, eu nem conhecia. Nem sabia, eu vim pelo Google. Olhei lá e coloquei no GPS do carro. E aí, que eu fui ver que é uma região cheia de curvas, distante. Mas, uma cidade fantástica. Muito bem. Legal. Agora, nós queremos saber como é que despertou o interesse para seguir a carreira militar, no caso, a polícia do Estado do Paraná. Pô, gente, o que foi aquele insight? Não, eu quero ser militar. Afinal, nasceu em uma cidade, né, e que leva o nome de militar, Major. O que despertou? Inicialmente, quando eu estive em Alagoas, eu acabei servindo o Exército em Alagoas. Ao servir o Exército, servir em Maceió, aí a gente começa a ser, é um ano ali de atividade. Então, quando eu servi apenas um ano, já saí, desencorporei na primeira leva ali e tal, pelo comportamento bom. Bom comportamento. Bom comportamento. Alguns ficam castigados um pouquinho mais, né. E aí, então, eu vi que eu gostava da forma da educação, da forma da responsabilidade que é atribuída ao militar, a conduta. E a minha educação de família, ela é bastante rígida, né. O nordestino, ele tem essa característica. Eu convivei um pouco com o meu avô. Meu avô é uma pessoa que me influiu bastante na minha vida, na minha educação ali de adolescente. Porque meu avô lá no sertão nordestino, ali com a pequena propriedade, ele criou 19 filhos. 19 filhos? 19 filhos que ficavam ali até o final da vida dele. Aliás, morreu com 97 anos, o ano passado. Mas ele juntava aqueles filhos, dava um lotezinho pra cada um, cada um começava a sua vida ali. E eu como neto, quando eu fui pra lá, ele também me recepcionou dessa forma. Então, ali que eu vi muitos valores, que eu não tinha visto, era adolescente, né. Tava na adolescência, era no Paraná. Então, lá que eu vi alguns valores que eram cultuados. E meu avô, sem ser militar, ele era um militar. Ele realmente conduziu a família. Nossa família é muito grande, na região, no município, é muito conhecida, muito respeitada, né. Exatamente por causa da sua conduta. Os valores éticos, sociais, morais, cívicos e espirituais. Esse legado é maravilhoso. Todo vovô, vovó, bisavô, bisavô que alcança exatamente esses familiares, que nem ele tinha essa unidade, é um exemplo maravilhoso, realmente é um privilégio a gente passar nessa terra e deixar um grande legado. Bacana, eu entendi perfeitamente a opção pela carreira. Meu caro comandante, o senhor não conheceu nada na vitória. Pegou o Google e já se encantou já com as curvas, com os burros aqui. Nos fale desse acolhimento aqui da população das duas cidades e também da região, porque o seu batalhão pega diversos municípios. Como é que o senhor foi acolhido pela população, por gentileza? O batalhão tem 11 municípios, União da Vitória e mais 10. Mas em qualquer desses municípios a gente vê o comportamento uniforme da população. E União da Vitória é um povo muito receptivo, é um povo muito acolhedor, um povo agradável. O pessoal gosta, eu acho interessante a conduta. Eu até me lembro que quando eu cheguei em União da Vitória, no final de semana eu fui almoçar. E aí num Pesca e Pag, saí andando aí pelas tal, eu criei no Pesca e Pag. Aí parei no Pesca e Pag e aí eu fui tomar uma cerveja ali e tal. E eu vi que tinha um rodízio, um buffet. E aí eu perguntei, pode pegar, eu vou consumir o buffet e tal, posso pegar um petisco aqui e tal. Aí peguei o petisco, mas logo naquele petisco eu já fiquei satisfeito, tomei uma cerveja e tal. Quando eu fui acertar, aí o dono do Pesca e Pag, ele falou assim, você só beliscou, não comeu? Aí ele falou, não vou te cobrar o buffet não, porque eu vi que você não consumiu nada. Então, nisso eu percebi a conduta. E teve outros fatos que me aconteceram aqui, que eu vi a lisura do comportamento das pessoas. Então, eu falei, esse é um lugar que é fácil você ser policial, você cobrar a coisa certa, porque as pessoas já têm a tendência a fazer a coisa certa. Então, a União da Vitória tem, e os municípios dessa região têm essa característica. Então, causou uma boa impressão para o senhor. Uma excelente impressão. Que bom. Ser bem acolhido, ser reconhecido. Acho que todo profissional deseja exatamente, e cria até uma expectativa em torno disso. Isso é excelente. Meu caro comandante, tenente-coronel Balbino, o senhor vai nos falar um pouco sobre essa bela história do 27º Batalhão Heróis do Contestado aqui nas cidades. Vai falar, até mencionar o primeiro comandante, e enfim, vai nos falar dessa data importantíssima do sétimo aniversário, mas depois do intervalo. Pode ser? Perfeito. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, e hoje, a ilustre presença do comandante do nosso 27º Batalhão Heróis do Contestado, tenente-coronel Balbino. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade, e hoje, hoje, a ilustre visita, o entrevistado, o comandante do 27º Batalhão Heróis do Contestado, aqui, o nosso bem-quisto, tenente-coronel Balbino. nome diferente, mas é o nome de um nome diferente, confere, meu caro comandante, certinho, tranquilo. Nós temos mais, agora, um tempinho para nós batermos aquele papo descontraído, falando de coisas boas, de uma maneira alegre, simpática, e o nosso público merece, realmente, esse momento ímpar. Eu lhe questionei, no primeiro bloco, um pouquinho sobre a história do 27º Batalhão. Afinal, agora é março, são sete anos do Batalhão. Nós falamos um pouquinho sobre esta importantíssima instituição. É uma história muito boa, primeiramente, porque a União da Vitória, pelo tamanho da cidade, ter uma sede de batalhão já é uma conquista muito grande, porque nós temos no Estado cidades maiores e que não tem essa envergadura de batalhão. Se vocês entrarem ali, vocês vão ver a história, que já foi companhia independente por um bom tempo, uma das primeiras companhias independentes do Estado, e se tornou, há sete anos atrás, também batalhão. Dá para se visualizar ali, no quadro da galeria de ex-comandantes, né? Pessoas que passaram nessa unidade. Então, eu, na verdade, hoje aqui, eu colho os frutos daquelas pessoas que me antecederam, né? Tanto os comandantes, como cada policial, muitos aposentados, alguns, que nem o primeiro comandante falecido recentemente, né? O Rubens Jorge. Isso, exatamente. Muito bem quisto na cidade, né? Então, eu, isso aí, cada um colocou o seu tijolinho aí e a gente está colhendo os frutos e a gente, a nossa incumbência aqui é também colaborar de alguma forma para deixar essa unidade. Hoje nós estamos aqui com o pessoal fazendo a medição para uma nova cobertura, para ampliar a estrutura do batalhão e isso não foi uma luta minha, foi luta do Coronel Taborda, que me antecedeu, né? Saiu recentemente do regional. Então, deixou para que eu colhesse, e talvez nem seja eu que vá colher esses frutos, vá pegar essa unidade restaurada, mas cada um ali vai fazendo a sua parte, isso é que é importante. Muito bem. Meu caro Tenente Coronel Balbino, vai ter a festividade do sétimo aniversário, já está certo os preparativos, sei que, claro, infelizmente o senhor não consegue abrir para a população, mas terá alguns convidados para essa cerimônia, para enaltecer realmente o reconhecimento daqueles que já passaram e daqueles que hoje fazem parte realmente do batalhão. Como está tudo preparadinho para esse dia, comandante? Está. Então, o aniversário seria no dia 3, né? Pela data do decreto, mas devido às outras atividades que nós temos preparadas para a execução, nós faremos no dia 7. E é esse momento que a gente utiliza para lembrar daqueles que fizeram parte da unidade, aqueles que contribuíram para a unidade, tanto militares como civis. Então, essas pessoas recebem a medalha Heróis do Contestado, que é um reconhecimento pelo trabalho realizado como policial ou como cidadão, que muitos apoiam as causas da polícia militar. Então, nós teremos aqui, nesta australianidade, as pessoas sendo homenageadas, reconhecidas. Ótimo. Excelente. Não pode passar em branco de forma alguma, né? Não pode. No entanto, a gente está conversando com o senhor justamente para valorizar, reconhecer o trabalho dos senhores e, claro, expressar gratidão. O cidadão ajustado, com certeza, eleveu a polícia militar como um grande aliado, um grande amigo, né? Aqueles que ainda não entenderam essa questão do valor de se tornar um cidadão brasileiro, que venha somar na sociedade, às vezes ele vai enroscar em alguns itens. E ele tem que passar por um polimento, uma orientação pelos próprios militares. É assim que a gente vê alguém que está estendendo a mão para proporcionar justiça e dignidade à população. Meu caro Tenente-Coronel Balbemba, nos fala um pouco sobre segurança pública no Estado do Paraná, por gentileza. Segurança pública no nosso Estado, a gente tem que reconhecer que mudou bastante nos últimos anos. Nós não temos dificuldade em termos de logística, nós temos viaturas suficientes para atender, combustível, alimentação. Nós temos dificuldade em termos de efetivo, mas todas as unidades do Estado têm efetivo em preparação, em fase de aprendizado, de formação para serem aplicadas, para suprir essa deficiência de pessoal. E no caso de União da Vitória, nós temos 86 policiais, homens e mulheres, em formação para serem aplicadas nesses 11 municípios. Esse ano eles já vão entrar em atividades. Esse ano eles estarão em atividades, não vai uns 3, 4 meses, já estarão estagiando e formados e serão distribuídos em todos os municípios. Que beleza, e formados aqui em União da Vitória. E alguns, vários são pertencentes, são da região, da região, São Mateus, Bituruna, Cruz Machado. Nós temos policiais e temos da Bahia também, de outros estados. Da Bahia também. Que já estão se ajustando, né? Mas depois vai ter o pessoal de Alagoas também, Fraquinha? É, deve ter de Alagoas em algum lugar aí, deve ter. Que beleza. Até eu dei uma palestra para essa turma, lá na Universidade do Contestado, e encontrei o conterrâneo de Rebouças, né? Que eu sou natural de Rebouças, né? Temos de vários lugares, de vários lugares. Muito bem. E essa segurança pública que o Paraná realmente está vivenciando, é uma segurança onde tranquiliza a população, devido projetos, esquemas de combate realmente ao crime organizado, as operações aqui são realizadas com todo o suporte que a população realmente merece. A gente teve aquele caso, acho que foi em Guarapava, né? Onde a polícia respondeu na altura toda aquela situação e tantos outros casos que a gente tem acompanhado aqui, e que ela não deixa lacunas, mostra que o porquê realmente é polícia no estado do Paraná. Exatamente. A polícia militar do Paraná, ela é conhecida por ter essas respostas. É uma polícia, inclusive, é um estado em que dificilmente ocorre um sequestro, exatamente pelas respostas do passado que ela produziu. E no caso da nossa região aqui, nós estamos numa situação que é muito boa, porque nós temos no comando regional hoje o treino de Coronel Joas, que foi comandante do vigésio do sétimo batalhão e hoje comanda todas as unidades dos campos gerais. Guarapuava, Ponta Grosta, Terecumborba, o vigésio do sétimo, Irati, e que substituiu o Coronel Taborda, que também foi comandante do vigésio do sétimo batalhão, que deixou o regional e assumiu a chefia de gabinete do nosso Rosenbach, que é o líder do governo. Então é um momento em que a expectativa é muito boa para a União de Vitória, porque nós temos pessoas que passaram por aqui e que estão em atividade, em posições estratégicas e que certamente irão contribuir muito com a nossa unidade. Então é um momento diferente, eu acredito que nós hoje estamos sendo prestigiados, porque são pessoas que gostam de União da Vitória e que trabalham por União da Vitória. Então eu acredito que durante o meu comando eu não terei grandes dificuldades, porque eu terei muito apoio. São portas que se abrem em relação à segurança da nossa região, que o senhor realmente comanda quantos municípios aqui, que tem várias companhias, né? São três companhias e onze municípios. Onze municípios. Então a área de abrangência é grande, né? Só que nós temos uma situação que é boa, dizendo assim, no âmbito da segurança pública, que são municípios até tranquilos. Talvez a população não, né? A falar o general carneiro, às vezes a pessoa se diz, ah, o tráfico de drogas, facções e tal. Inclusive a gente, nós temos feito um trabalho, iniciamos há duas semanas, um trabalho com as associações de bairro de União da Vitória. A gente recebeu os presidentes das associações aqui no quartel, eles vieram aqui já para ter essa, né? Não ter essa resistência de achar que um batalhão, não pode entrar no batalhão, e eles deveriam entrar no batalhão, visitar o comandante, conversar com o comandante, trazer os problemas do seu bairro. Então tivemos um bate-papo e apresentamos para eles a situação da Polícia Militar, a quantidade de ocorrência, entramos no nosso sistema e mostramos diretamente do sistema a quantidade de ocorrência, entendeu? Então, para mostrar para a população o que acontece, às vezes nós temos uma população hoje um pouco angustiada, né? Porque, às vezes, os cidadãos falam, mas por que o ladrão está na rua? Por que o traficante que foi preso voltou para a rua? O que está acontecendo? Então, a gente está mostrando para a população aquilo que realmente acontece. E nós temos esse problema. Por exemplo, nós passamos a informar, por exemplo, a quantidade de prisões de um indivíduo. Ah, é a quinta vez que esse indivíduo é preso. Para que a população saiba e tenha noção disso. Porque nós temos um gargalo aqui em União da Vitória, na região do vigésio, sede do batalhão, que é cadeia pública. Nós temos uma cadeia pública, União, que cabe 56 presos e tem 170 e poucos. Então, a tendência é o indivíduo ou passar pouco tempo preso ou imediatamente ser solto. Então, aí fica esse ciclo. Então, é importante. E, às vezes, a população, quando se fala, não preside para a população, uma cadeia para a população, até o político, o representante político, ele tem receio de mostrar isso, porque tem gente que aproveita do momento e vai dizer para a população que o presídio vai trazer o bandido. O contrário. Por exemplo, nós trazemos um hospital para a União, nós vamos trazer mais doentes? Não vamos trazer mais doentes. Então, é um erro que se passa. E a população tem que ser esclarecida. Então, ela tendo esse conhecimento é muito importante. Às vezes, essa pseudo informação cria um tumulto maior. É interessante que o senhor colocou essa questão, saiu daquele ostracismo. A polícia saiu do ostracismo e abriu para a comunidade. Eu sei que tem a Patrulha Escolar, que faz trabalho maravilhoso, o ProERD, o Colégio Militar. Hoje, nós estamos percebendo o crescimento e envolvimento com a sociedade. Meu caro comandante, eu teria mais questionamentos, mas eu não quero que a minha chefia puxe a minha orelha. Nós temos um limite em relação ao nosso tempo, mas eu preciso. Eu sei que eles poderiam falar de equipamentos, de material, de recursos humanos. Já falo um pouquinho sobre essa cerimônia do aniversário, que é o reconhecimento. O senhor está muito bem assessorado, a gente conhece. A grande parte aqui dos policiais foram meus alunos. Não vou chamar de ex-alunos, mas foram meus alunos. E a gente percebe da seriedade, a postura. Então, e quando se tem uma referência, num comando exemplar, tudo é melhor. Precisamos lhe agradecer aqui, em nome de toda a nossa equipe da TV Mil, parabenizar o 27º, todos aqueles que já passaram, estão atuando, o nosso respeito e nossa gratidão. E eu preciso que o senhor deixe uma mensagem para a população e também felicitações a todos aqueles que fizeram parte dessa instituição. Por gentileza, fique à vontade. Nós é que agradecemos, professora, a tua presença, o teu convite. E a população, dizer para a população que nós estamos, a Polícia Militar está à disposição da população de União da Vitória e região. É importante a participação da comunidade, através de denúncia, nos visite, nos cobrem. Que com certeza, o lema da Polícia Militar, do Paraná, é nós fazemos a diferença. Muito bem. E então, parabéns ao sétimo aniversário do 27º. É isso? Muito obrigado. Então, meu caro comandante Balbino, eu não me canso semanalmente de dizer o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto